E hoje Maju fez uma trança no cabelo da Lulu, segundo ela não tem muitas habilidades para penteados. Também desabafou que ela é uma mulher muito indecisa, demorou 40 minutos para escolher um sorvete. Mas Arthur logo brincou, dizendo que quando ela viu ele não ficou nem um pouco na dúvida. Convencido, né gente? Queria sorriso, Mãezinha. Eu estou aí apanhando aqui, gente, que eu não sou boa de trança. Não, você é boa sim. Quelinha, ajuda aqui, Quelinha. Quelinha, ajuda aqui, Quelinha. Como é que faz agora, gente? Quelinha, ajuda aqui, Quelinha. Mostra como ficou. Quelinha, ajuda aqui, Quelinha. Olá. Olá, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo, o que você quer ler hoje? Eu vim procurar roupas de malhação para minha esposa. De academia? Academia, é isso? Eu tenho, eu não sei, eu tenho. E esse daqui? Isso é uma calça? Isso, essa daqui é uma calça. Que charmosa, hein? Vamos ver quanto que está. 16. 16? 16. E para usar por cima, o que que tem de sugestão? Oh, tem. Até que tem. Esse daqui, ó. Um top. Lindo, maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito, 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 muito indecisa. Muito indecisa. Eu estou tentando escolher um sorvete. Faz uns 40 minutos. E aí, eu estava comentando aqui com o outro, eu falei, amor, preciso de ajuda, eu sou muito indecisa. Mas aí, quando a gente tem alguém do nosso lado que apoia em todos os momentos, a resposta dele foi, amor, mas isso é muito bom. Você nunca age de forma impetuosa. Impulsiva. Impulsiva. Olha isso, vem do lado bom, de um defeito grande que eu tenho. Não, mas não tem, não. Essa característica, ela tem relacionada a compras, a... Enfim, gastar. É, aí eu pesquiso tudo, aí eu saio checando, vendo qual o melhor custo-benefício. Mas quando é algo que ela tem domínio, ou mesmo situações do dia a dia, ela decide na hora, rápido. É. Te amo, viu, gatinho? Não, mas é só em relação a isso mesmo. Por exemplo, quando ela me encontrou, ela não ficou em dúvida nenhuma. Mas como poderia? Tá afiado, tá doente, mas tá afiado. Gostei. Te amo. Te amo. Ó quem tá aqui, gente, mostrar pra vocês. Oi, linda. Oi. Lulu tá assistindo um desenho aqui, ó. Um que ela gosta bastante, que eu já comentei com vocês. E aí ela tá aqui assistindo um pouquinho, certo? Bom sábado pra vocês. Beijo.